Música Xaui, milha, quinto! Enjoy! Música Dekhaan joh tujhe yaar, dind me baji guitar Música Dekhaan joh tujhe yaar, dind me baji guitar Chalkaan aankho se pyaar, dind me baji guitar Chalkaan joh tujhe yaar, chalkaan joh tujhe yaar Arruar-ru, tui caraiare Arruar-ru, tui caraiare Arruar-ru, tui caraiare Tinha-te, tui caraiare Arruar-ru, tui caraiare Atale-tale, show bai Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL